Fala aí galerinha futuros milionários de criptomoedas, é o seguinte pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a começar o 2022 com uma carteira milionária, isso mesmo, vocês vão começar com uma carteira milionária e bem baratinha, a gente vai fazer uma carteira, vou montar aqui com vocês uma carteira, aonde vocês vão poder encher o bolso de dinheiro em 2022, então eu separei alguns tokens promissores para esse ano de 2022 e você começar com o pé direito e já tendo bons lucros nos primeiros trimestres do ano. Então é o seguinte, chegou aqui no canal, já deixa aqui a inscrição de vocês, deixa aqui o like aí para contribuir com esse canal aqui, então vamos embora para os tokens milionários, o primeiro que vocês estão vendo aqui é o grande e famoso Shiba Inu, então esse Shiba Inu a gente vai fazer uma carteira aqui com ele, a gente vai adicionar uma quantidade aqui em reais e a gente vai conseguir aí dessa forma aí, deixar guardado aí para possíveis valorizações, porque o Shiba Inu é um token de grande expressividade do mercado, um token aí que mais cresceu em 2021 e com certeza em 2022 com grandes atualizações ele pode encher seu bolso aí de forma que você pode acordar aí e de repente você vai lá na sua carteira e você vai estar com algumas porções de 100 mil dólares, 200 mil dólares, então não é brincadeira, então se você chegou aqui nesse vídeo, esse Shiba Inu aqui promete muito para 2022. Então vamos adicionar aqui no nosso portfólio aqui, 100 reais aí de Shiba Inu, a gente vai colocar aqui o token Shiba Inu e vai adicionar os 100 reais de Shiba Inu, é o primeiro token aqui categoria aí de milionários aí para 2022. Então tá aqui 100 reais de Shiba Inu, deu 5 milhões de unidades de Shiba Inu, se bater 50 centavos a gente já ganha aí cerca de 250 mil dólares, alguma coisa assim, então é bem importante ter o Shiba Inu na carteira. Se você quiser comprar qualquer token tem no link na descrição do vídeo aí a Binds está dando desconto para vocês aí de 5% aí, utilizando o nosso link aí de cadastro. A segunda moeda que eu separei que para vocês é o Baby Doge Coin, Baby Doge Coin aí vai ser uma criptomoeda também que vai valorizar muito no ano 2022, com possíveis listagens aí na Binds, na Coinbase e outras corretoras, o token aí que está atingindo uma marca de 1 bilhão de market cap, 1 bilhão de market cap de dólar, tá? E assim ele pode atingir muito mais, ter mais de 1 milhão de holder e pode subir muito o valor dele e é bem baratinho também, então a gente vai adicionar 100 reais desse token na nossa carteira milionária aí. Então com 100 reais eu consegui aqui mais ou menos aqui cerca de 10 bilhões de criptomoedas da Baby Doge Coin, então se bater um valorzinho bom aí a gente já consegue uma grana legal e o ano que vem, então eu vou copiar aqui essa quantidade que eu coloquei em 100 reais, aí diminui um pouco, por causa que o preço oscila e vou adicionar na carteira aqui também. Então eu vou adicionar nesse portfólio aqui, também adicionei, já deu 198 reais, lembrando que está oscilando o preço, tá? O preço vai dando oscilação, então esse aqui é o segundo token que eu recomendo muito vocês aí, colocar na sua carteira aí, fazendo seu gerenciamento risco e estudando sobre o projeto. O terceiro token, o Memes aí, a categoria Meme aí, pra gente colocar na carteira aí, pra gente ficar milionário o ano que vem, é o token Doge Elon Mars. O token Doge Elon Mars é um token meme, categoria meme, é listado em grandes Xs, a gente pode observar aqui embaixo, então isso chamou muito a minha atenção. E a gente também pode comprar 100 reais dele aí, e colocar uma boa quantia na carteira aí, para que a gente consiga fazer uma carteira milionária para o ano de 2022 aí. E vamos colocar 100 reais aqui, vai dar uma quantidade grande aqui também, quase bilhões aí de tokens a gente consegue guardar na carteira. E se você tem dúvida ainda de como comprar alguns tokens, você pode digitar aqui no coinmarketcap.com, e você consegue, vindo até aqui embaixo, digitando aqui no campo de busca, o token que você quer comprar, e vindo aqui embaixo, você consegue aqui, ó, identificar onde estão os tokens corretores que estão vendendo. Você consegue encontrar bastante na Gate.io, onde a gente tem o link aí na descrição, que você consegue 5% de desconto aí, usando o nosso link, comprando aí os tokens da Gate.io. Então, eu acabei adicionando Doge Elon aqui na carteira 100 reais, e aí a gente já tá com 307 reais. Estamos lucrando aí sem fazer nada aí já. É claro que isso aqui oscila, tá? Pode, às vezes, abaixar um pouquinho, subir mais um pouco e mais. Vocês virem aí, os tokens aí já estão querendo ter uma alta aqui. E só que essa alta eu espero bastante para o ano que vem. Para que a gente consiga fechar os 500 reais, a gente pode comprar 100 reais aí de CRO.com. Outra criptomoeda aí bem interessante aí, que é uma gema aí, onde vai ter uma rede, aonde você vai poder ir fazer suas trocas. Já tem a rede, na verdade, onde você pode fazer suas compras de outras criptomoedas, armazenar, fazer aí farms em plataformas DeFi, descentralizados da rede aí, Cronos. Então, é uma ótima oportunidade aí, porque esse token aqui tem a própria aí, Exend, que é Exend aí da Cripto.com. E 100 reais aí, dá cerca de 30 tokens. Então, pode subir bastante aí, pode bater 10 dólares cada token. Então, eu vou colocar na minha carteira 31 tokens. Então, eu coloquei cerca de 31 tokens aí, que deu aí um pouquinho a menos, 97 reais, porque está oscilando o preço. Então, está aí as quatro carteiras. Lembrando que você pode aí fazer valores diferentes, redistribuindo nesses tokens aqui, com valores diferentes. Ou a mais, se você tem mais para investir, ou colocando um pouco menos em alguma outra aí, para adicionar só, por exemplo, CRO, que deu poucos tokens. E eu acredito que CRO, no mínimo aí, o investidor teria que ter mil tokens guardados. Porque CRO tem uma projeção grande aí, para o ano de 2022. Antes de nós finalizar essa carteira aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, que isso que eu estou falando aqui, não é nada sem fundamento. Porque a gente pega aqui, por exemplo, Solana. Solana aí, no ano de 2020, aí não valia nada, tá? Foi no começo de 2021, hein? Não valia absolutamente nada, quase nada. Não estou dizendo que não valia nada, mas não valia quase nada. Então, quem comprou lá, Solana, lá, a 19 dólar, cada unidade, hoje aí, faturou uma grana aí, vendeu a cerca de 19 reais cada unidade, na verdade, que está em reais ali, está vendendo cada token hoje por 960 reais. Então, é só um exemplo aqui que eu estou usando aqui para vocês. Outra criptomoeda também, que aconteceu a mesma coisa, que no começo de 2021 não valia nada, é a AXS, ou do jogo aí, Axie Infinity. A moeda valia exatamente aí seus 20 reais, ali no começo de 2021. Se a gente pegar aqui, no começo de 2021, ali por março, ali, ela valia 22 reais. Hoje, essa moeda vale cerca de 520 reais. Então, por que você não guardou a Axie? E por que você não guardou também Solana? Outra moeda também, que não valia quase nada aí também, que pode valer muito também em 2021, é a ADA Cardano. A ADA Cardano aí, era muito baratinha, tá? Valia cerca de 1 real e 60 centavos. Hoje, a moeda vale 7 reais e 30 centavos. Então, se você tivesse cada unidade, você estaria ganhando cerca de 600% de lucro por cada moeda. Então, é só para vocês verem aí como você guardar o contoco por um certo tempo aí. Escolhendo bem eles, você consegue faturar muita grana. E outra criptomoeda aí também, que é da rede Avalanche, a AVAX, também, pessoal. Ela valia cerca de 40 reais, 60 reais. Hoje, ela está valendo cerca de 596 reais por unidade. Então, todas essas moedas que eu citei de exemplo, eu só citei o preço atual. Uau, eu não citei ali o momento que ela deu um pico maior, que ela deu um valor maior. Mas eu vou, a última moeda que eu vou mostrar para vocês é a Polkadot. A Polkadot também aí, era comercializado no começo de 2021 por apenas 49 reais. Hoje, ela vale 150 reais, mas teve um pico aí de 300 reais. Então, quem teve aquela paciência realizou muito lucro e é assim que se ganha dinheiro com o mercado de criptomoedas. Mas vocês podem perceber uma coisa em todas essas moedas que eu acabei de apresentar para vocês. Tem um diferencial delas. Por que elas valorizaram tanto? Então, se a gente pegar aqui e fizer uma análise fundamentalista, porque eu já conheço essas moedas, eu já sei o que elas têm de diferente uma das outras. E eu já vou passar aqui para vocês o porquê que elas valorizaram bastante. Principalmente a Solana, a Polkadot e a Avalanche, a Vax, elas são criptomoedas aí de redes. Elas têm a rede própria e elas ajudam as pessoas. Como é que elas ajudam as pessoas? Simplesmente você consegue usar da rede delas e utilizando da rede delas você consegue ter taxas mais baratas e velocidade muito rápida. Então, e assim você consegue ganhar muito dinheiro porque você consegue antecipar uma moeda que vai dar valor para as pessoas e valor de mercado. E a ADA Cardano também nesse mesmo estilo. Só que a ADA Cardano, infelizmente, eles não conseguiram concluir em 2021 a sua rede com contratos inteligentes descentralizados. Por isso que ainda a ADA Cardano só subiu, só subiu isso, só 700%. Mas só esses 700% eu já conheço muita gente que ficou milionária comprando Cardano. Eu, infelizmente, não comprei. Então, por isso que essa lista que eu fiz aqui de carteiras milionárias, eu coloquei bastante criptomoedas meme que são baratas. Mas você pode diversificar a sua carteira colocando criptomoedas memes e também selecionando criptomoedas que vão agregar as pessoas menos taxas nas redes, mais confiabilidade, segurança. Então, por isso que uma delas que é importantíssimo a gente ter na carteira que a gente não pode ignorar é a cripto.com. A cripto.com eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição que eu já falei sobre ela, uma análise fundamentalista sobre ela. E tem até como você ganhar ela gratuitamente. você tem que comprar uma quantidade de criptomoedas e você ganha no farm, no stake. Eu ensinei como é que você usa a rede deles. E eles têm uma rede que vai crescer muito o ano de 2022. Então, é uma das moedas que eu acho que você tem que investir sempre gerenciando seu risco. Conheça mais sobre a moeda. Mas ela já subiu aí desse ano. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui no gráfico vocês conseguem ver que essa moeda já existe desde 2019. Então, ela ali era comercializada a 32 centos de reais. Hoje essa moeda aí está com a casa de 3 reais e 15 centavos. É uma moeda aí que está, bem dizer, de graça. Então, não se surpreenda se no ano que vem a gente não estiver fazendo vídeo aqui dizendo que essa moeda aí está valendo 100, 200, 300 até 1.000 reais. Então, pessoal, basicamente esse vídeo era esse para vocês abrirem a mente de vocês e entenderem como que vocês ganham dinheiro com criptomoedas. Assim vocês conseguem fazer uma carteira gerenciar e sempre vocês têm que fazer a pesquisa de vocês. Nunca compre uma moeda só porque a gente está falando, qualquer outra pessoa está falando. Vocês têm que estudar sobre ela, entender e ver quanto você consegue comprar dela que não te faça falta aí na sua casa. Então, é assim que muitos investidores fazem ninguém bota dinheiro para perder e quando bota, bota aquele que pode perder exatamente isso que você ouviu falar. O que pode perder e que não vai tirar o pão de cada dia da sua mesa. Então, eu vou ficando aqui com o vídeo, pessoal. É isso aí, valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri